Salve, salve pessoal! E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, meu velho! E vou trazer mais um trecho lá de interrogatório da golpista lá do 8 de janeiro. E pá, 14 anos a pena dela, tá ligado ou não? E na sequência já vem o voto do Xandão. Peço que se inscreva no canal, deixa like e comentário pra ajudar em engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Na dúvida, joga já aquele sem anistia cabuloso aí nos comentários. Tamo junto, bora ver o depoimento da Meliante. Eu ressalto novamente o seu direito ao silêncio e isso não causará prejuízo à sua defesa. Primeira pergunta que eu faço é, a senhora reconhece como verdadeiros esses fatos que são imputados à senhora? Não, esses crimes não. A senhora veio pra Brasília quando? Cheguei na sexta-feira, sexta-feira, acho que era dia, seis? Seis. Cheguei, eu fui com uma amiga, a ideia realmente também era conhecer Brasília, a gente nunca tinha ido. E tanto que eu cheguei em Goiânia, eu fui de avião, não fui de ônibus. Nós chegamos em Goiânia porque a passagem estava caríssima pra Brasília, então a gente achou melhor, né? Goiânia pega um carro e vai. Em duas a gente dividiu. E eu fiquei num hotel na Asa Norte. Eu não conhecia Brasília, né? Enfim, então a gente achou melhor, era uma área próximo dos pontos turísticos. A gente saiu na sexta, no sábado, né? A nossa ideia, inclusive, eu tinha voo de volta na quarta-feira. E até talvez mudar pra terça, enfim. Mas era quarta-feira já marcado e tá tudo em paz, a cidade, né? Até tava cheia, movimentada. Então, dentro da normalidade, né? Até o fatídico dia 8. Algum momento desse período que a senhora esteve aqui, a senhora chegou aí no QG? Na polícia, do exército? Do QG? Na verdade, eu não sabia exatamente onde era. A gente acabou passando porque, obviamente, as pessoas falavam, como até outras pessoas comentaram, era um ponto, digamos, turístico, porque é um prédio bonito, né? E, enfim. Mas eu não fiquei lá, eu não tinha nem a intenção de ficar. Como eu te disse, né? Eu tinha data pra ir e pra voltar. Tá. A senhora, no dia 8, a senhora foi em direção à Praça dos Três Poderes? Sim. Sim, a gente foi em uma manifestação pacífica, como eu já fui em outras ocasiões e nada aconteceu. Como a senhora soube da manifestação? Por redes sociais? Sim, redes sociais, como é sabido. Até porque, se fosse um plano mirabolante, a gente nem ficaria sabendo em grupos abertos, né? Mas, óbvio, totalmente pacífico. Isso era uma coisa muito, pelo menos do que eu li, era pacificamente. Tanto que as pessoas já levaram cartazes, bandeiras, nada diferente do que já ocorreu em outras situações, né? Infelizmente, óbvio, né? Fora a quebradeira, que não era esperada, nada de anormal. Essa galera é uma viagem do caramba, né, não? Pra eles é normal e pra uma manifestação na qual a pauta é incentivar os militares a cometer crime. Faz nem sentido, boba. A senhora chegou a passar por alguma revista policial? Sim. Sim, e foi o que me deu até muita paz quando eu passei, porque eu até tinha um guarda-chuva que eu comprei lá, porque eu não tinha noção que chovia tanto em Brasília, então ele era grande, e eu passei por uma policial e ela me revistou, ela abriu minha bolsa e ela falou, olha, moça, esse guarda-chuva pode ser usado como arma. E eu falei, claro, pode ficar com você, não tem problema nenhum, né? Por causa da ponta, né? E eu falei, não, pode ficar. Imagina, olha todas as minhas coisas. E não tem porquê. Depois daquele momento eu fiquei mais confiante ainda que era uma manifestação pacífica, né? Porque qual seria a lógica de ter uma policial revistando, né? E pelo menos no momento que eu passei, todos estavam sendo revistados. Na moral, por causa da vez eu tenho mais certeza que essa galera não é normal, não. Ou não dá para levar uma lógica, meu irmão. Durante a caminhada que a senhora fez em direção para esses três poderes, a senhora chegou a ver policiais, militares? Sim, eles fizeram tudo, acompanharam todas as pessoas. Outro motivo, é, durante todo o trajeto. Não, não, desculpa. Durante a ida até a Praça dos Três Poderes. Depois desse momento que revistaram, tinha alguns, mas não muito, sendo bem sincera. E eu achei estranho mesmo, tá? Assim, sou leiga no assunto de segurança pública, mas eu achei que até estranho, até... Porque, assim, como eu te falei, eu fui em outras manifestações e sempre tem policiamento, até para cuidar, né? A ordem. E depois desse momento da revista, tinham bem poucos, pelo número de pessoas. Chegando na Praça dos Três Poderes, só chegou a entrar em algum prédio? Sim, entrei porque eu estava na Praça dos Três Poderes. E daí, em um momento específico, que já tinha começado bombas e, né, em bala de borracha, eu acho, chamaram as pessoas para dentro. Isso, lá dentro da penitenciária, até conversei com algumas pessoas que me falaram o mesmo. Pessoas chamaram a gente, ah, a polícia quer falar com vocês. Juro para você que na minha inocência, talvez, eu pensei, eu acho que eles querem que a gente se proteja aqui dentro. E eu realmente fui, tinha senhoras do meu lado, porque eu fiz uma cirurgia em outubro. Eu tive uma infecção, uma mágia. Enfim, eu não ia sair correndo. Primeiro, eu acho que se você sair do lugar, você está mostrando que você deve alguma coisa. Segundo, não teria nem chance de eu correr naquela Praça dos Três Poderes, que é imensa, para me esconder em outro lugar. Ali seria o lugar mais óbvio, mais próximo. E assim que a gente entrou, realmente, parece que explodiu lá fora. Era uma cena de guerra. Como é? É o GSI, eu acho. Eu fiquei perto da janela. Eu não andei em nenhum momento, em nenhuma outra parte do prédio, né? No Planalto. Eu não sei explicar, tá? Porque eu não conheço. Mas eles estavam com roupa guardada, eu acho que era o GSI. E falaram, vocês podem ficar aqui, mas só depois dessa linha. E daí algumas pessoas sentaram no chão, outras sentaram num banquinho. E todo mundo olhando para fora, esperando algum momento para sair em segurança. Seria o mais óbvio, né? Ninguém ia se colocar senhora de idade, eu após uma cirurgia. Então a gente pensou, ah, isso tudo vai passar, a gente vai sair em paz. E realmente, na minha cabeça, eu pensei, é um lugar fechado, né? Tem câmeras. Eu juro, eu não sei se é inocência ou realmente de pensar na boa-fé das pessoas. Eu sei que eu não fiz nada, tanto que estava cheio de fumaça dentro. Eu nem tinha me tocado o que a quebradeira tinha acontecido, assim, o que a gente viu depois, entendeu? Porque estava cheio de gás, eu estava perto da janela. A porta, no momento que eu entrei, estava aberta. Eu não sei também se foi quebrada, se estava aberta. Foi um sufoco. Era uma cena realmente de todo mundo apavorado. Daí algumas pessoas rezando, algumas pessoas, né, cantando o hino. Então, a gente só queria, acho que era a ideia geral, se proteger, né? Porque jogavam até de helicóptero. E a gente não ia ter chance nenhuma. Vocês queriam se proteger de quem, meu irmão? E se foi vocês que provocaram o bagulho? Cada uma, né, não? A galera vai, começa a confusão, invada os bagulhos e está se protegendo da confusão que eles começaram. É, faz graça. A senhora chegou a ver esse tilhaço de vidro, vidro quebrado lá? Eu vi depois, quando eu comecei a olhar pela janela. Daí eu comecei a olhar porque a fumaça já estava saindo. Daí que eu comecei a notar a quebradeira, porque eu não tinha notado antes. Sendo bem sincera, eu acho que foi aquele momento de eu tenho que ficar segura, né? Quando a senhora subiu a rampa, tinha alguém falando para a senhora entrar? Para se proteger? Entrar? Lembra que se estava fardada, se estava de terra? Não, não eram pessoas fardadas, eram pessoas consideradas manifestantes. Só chegou a entrar em algum confronto com a polícia militar? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Primeiro, que da minha educação, de onde eu vim, a gente respeita muito a polícia. Eu não digo com outras pessoas, não. Mas assim, para mim seria algo impensável ir contra a polícia. E segundo, porque eu sou uma pessoa que, querendo ou não, eu ainda estava num processo de cicatrização. Eu nem poderia sonhar em levar uma bala de borracha, né? Ali. Na moral, pô, essa galera é muito baratinada da mente mesmo, né? A mulher se recuperando de cirurgia, pô, foi participar da revolução do irmão, né? E agora quer pagar de sonsa, mas cada uma... A senhora tinha a intenção, ao ir lá na Praça dos Três Poderes, nessa manifestação, de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Não. Nem tem poder para isso e não era a intenção. Pretendia com isso auxiliar a depor o governo? Ou auxiliar na implantação de um novo regime de governo? Não. Em momento algum. Tanto como eu citei antes, eu tinha data para voltar. Eu não poderia nem sonhar em colocar quem sou eu, né? Para fazer algo assim. E eu também não acho correto, né? Temos leis para isso. Não, meu véi. Tem lei para isso, não. É cada uma me diz qual é a lei que tem que tirar um presidente legitimamente eleito, o melhor do Brasil, para colocar um bandido ladrão de joia no lugar. Existe lei para isso, não, meu véi. E agora vem com esses papios de quem sou eu, que poder que eu tenho. Vocês não estavam gritando que o Supremo era o povo no dia? Agora a carícia aqui não tem poder, mas tá bom, meu véi. Essa galera, o cinismo, é impressionante, hein, pô? Você chegou a utilizar algo para cobrir o rosto ou usar máscara? Não, não. Eu só, na hora que ainda tinha gás, eu tinha uma garrafinha de água que eu estava tomando, daí eu peguei um pano, era uma toalhinha assim de mão que eu tinha na minha bolsa, e comecei, óbvio, a tentar, né, molhar e colocar para respirar, mas tampar o rosto em momento algum. A senhora disse que veio para conhecer Brasília, é isso? Sim. Nós tínhamos noção da... Óbvio. Desculpa? Não tinha conotação política? Não, eu tinha noção da manifestação, claro, tanto que eu estava lá. Mas eu sempre tive essa curiosidade de conhecer Brasília, óbvio, a nossa capital. Eu só tinha parado no aeroporto uma vez, e eu aproveitei a oportunidade para conhecer. Agora tá explicando melhor, né, meu véi? Você foi participar da tentativa de golpe e aproveitou para conhecer Brasília. Porque no começo ela estava querendo ensinar, cara, o contrário, né, que tinha ido fazer turismo e aproveitou que estava tendo a tentativa de golpe e foi lá participar. Tá. A senhora acredita nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Assim, a opinião dele em relação à fraude. Eu fui para a manifestação, minha opinião, Ana Paula, eu acho que, assim, sobre o processo eleitoral, eu acho que, sim, se você questionar e ter mais segurança do que já tem, eu acho totalmente plausível. Se houve ou não, óbvio, eu não sei, eu não tive acesso, né, eu acho que se teve investigação, eu não sei detalhes, mas, e eu não fui por causa dele, tá? Respeito ele como ex-presidente que é, mas, para mim, cargos políticos são temporários, independente de quem esteja. Eu acho que é o processo em si que, se puder ter mais lisura, mais clareza, por que não? Esses ataques feitos às urnas e ao processo eleitoral, colaborou para sua vinda à Brasília e se manifestar na Praça dos Três Poderes? Não, tanto que eu vivia independente. Só tinha intenção na queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Bolsonaro? Não. Como eu disse, eu não tenho poder nenhum de fazer nada e temos leis para isso. E aí, meu velho, é muito sonsa, né, não, meu velho? E ela fica nervosa e começa a rir, tá ligado, não? Ela tá rindo, é de nervoso. O revolucionário está assim, meu velho, tudo desesperado, tá ligado, não? E aí, vou buscar aqui agora o voto do Xandão. Bora ver se ela gritou que o Supremo era o povo ou não. Pronto, tô aqui, né, com o voto do Xandão agora. Vou trazer um trecho aqui. Nesse contexto de presença de materialidade de crimes multitudinários, a coautoria da Ana Paula de Souza vem comprovada integralmente pela prova dos autos. E seu interrogatório policial a reafirmou que reside na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e chegou em Brasília na sexta-feira. Diz que veio de avião, mas pousou em Goiânia. E de lá vieram de carro. E aqui está dividido o quarto em um hotel com sua amiga. Diz que vieram de forma espotânea, apenas atendendo a um chamado vinculado em grupos de WhatsApp e Telegram de pessoas do Brasil inteiro que se comunicam. Falam sobre política e têm pensamentos similares. Não há uma pessoa específica ou grupo específico que organizou a ação de hoje. Contou que a própria declarante foi quem pagou sua passagem e também iria custear suas despesas aqui. Diz que voltaria para Florianópolis na terça-feira, dia 11 de 1 de 2022. Aqui foi escrito errado, colocaram 11 do 10, tá ligado? Mas seria 11 do 1, só inveteram os números. Contou que trouxe cerca de 100 reais em dinheiro. Diz que o motivo da ação foi para se manifestar contra as eleições e outras coisas que aconteceram essa semana, como decretos e atos do novo governo federal. Isso fez com que as pessoas ficassem assustadas e desesperadas. Diz que no momento em que foi detida pela PM, estava dentro do Palácio do Planalto. Diz que é contra a bolsonarice de não deixar as coisas inteiras. E até ficou assustada quando viu os vidros sentar inteiros. Chegando a crer que fossem pessoas infiltradas que pudessem ter praticado essa bolsonarice. Conta que entrou dentro do Palácio do Planalto, porque viu soldados do exército lá dentro e queria falar com eles, pois acreditava que eles fossem apoiar a manifestação. E logo que entraram, iniciaram os barulhos das bombas e os policiais militares começaram a agir. Depois disso, nem que quisessem conseguiam sair, pois houve barulho de bomba, tiro e muito gás. Diz que as pessoas estavam apenas rezando dentro do Palácio do Planalto. Diz que não praticou nenhum ato de não deixar as coisas inteiras, pois jamais faria isso. Apenas entrou no Palácio do Planalto, que já estava aberto. Diz que o objetivo da ação é porque queriam ser ouvidos, mas não acreditava que fosse chegar nessa bolsonarice toda de as coisas não ficarem inteiras. Achou que seria um protesto pacífico e aproveitaria para conhecer Brasília. Diz que nenhuma das mulheres que aqui estão presas não fizeram nenhum ato de bolsonarice, de não deixar as coisas inteiras. Perguntada se a ação tinha a intenção de destituir o atual presidente, disse que isso não caberia a eles, mas queriam ser ouvidos para que as pessoas com atribuição legal, para tanto, questionassem o atual governo. A atribuição legal na mente dela é o exército, tá ligado, né? Essa galera é muita onda, né? Aí segue aqui, autoridade judicial, pá, eu vou pular aqui, que vem a exida que ela deu agora, aí segue. A ré, Ana Paula de Souza, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto no instante em que ocorriam as bolsonarices, objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito. Em seu interrogatório judicial, a ré confirma sua conduta de invasão ao Palácio do Planalto, bem como sua passagem pelo QG. A participação ativa da ré na empreitada criminosa fica comprovada com um magnífico e exemplar laudo produzido pela Polícia Federal, elaborado a partir de amostra de referência recebida para exames com obtenção de um perfil genético unitário, bem como também pelo outro laudo da Polícia Federal de extração de dados do seu aparelho celular. Na ocasião, a autoridade policial assim consignou. Cumprimentando cordialmente em resposta ao ofício eletrônico de tal número, encaminho em anexo o laudo tal, elaborado a partir de amostra de referência recebida para exames com obtenção de um perfil genético unitário completo do indivíduo identificado como Ana Paula de Souza, de tal CPF, em que observou-se coincidências com o perfil genético codificado como indivíduo 67. obtido os exames descritos pelo laudo e no outro laudo a partir de vestígios coletados no Palácio do Planalto, em Brasília, DF. Informa-se que o auto da sua presa em flagrante, Diana Paula de Souza, foi lavrado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, o DECOR, da Polícia Civil do Distrito Federal e que foi encontrado em sua posse o aparelho celular da marca Apple de tal modelo, Ibraipá, com tal e-mail e tal, não sei o que, de cor cinza, sem senha configurada, acompanhado de um chip de tal operadora, Ibraipá, Ibraipá, não sei o que, apreendido no auto de apreensão de tal número. Por ordem de vossa excelência, este celular, juntamente com outros que foram apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal, foi entregue à Polícia Federal. Fazendo parte do termo de apreensão de tal número, item 41, submetido à análise pericial, foi identificado no laudo de tal número, da Polícia Federal, que o WhatsApp estava configurado com tal número e associado ao nome de ANA. E foram identificados arquivos de fotos e vídeos criados pelo usuário no dia 8 de janeiro de 2023, que remetem ao eixo monumental em Brasília DF e ao entorno do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, inclusive com cenas das coisas feita inteiras. E invasão. Aí segue aqui. Do material extraído, além de seu interrogatório, constata-se que a Ré compareceu no QG. Aí já vem uma foto aqui dela lá no QG, e o Rai Pó, tá ligado? E segue. Pelos vídeos gravados pela Ré, fica comprovado que esteve na parte superior do Congresso Nacional, segurando faixa e que pedia, aspas, intervenção militar, fecha aspas. Vem que bravinha, amor, velho. Ela guardou no celular dela uma foto dela segurando faixa pedindo intervenção militar. E agora quer dar uma ideia que não queria depor o governo, não. ela queria que os outros que fossem depor, tá ligado, não. Aí segue aqui. Em seguida, Ana Paula de Souza grava vídeo que afirma, aspas, Gente, estamos aqui no Congresso. Dia 8, a gente tomou aqui o Congresso. Tá cheio de patriota aqui. Um dia histórico. Depois de 10 anos da invasão de 2013, a gente tem que estar aqui de novo, pois só piorou. Mas a gente vai tomar o poder de volta. Ai, ela queria dar golpe, não. Só queria tomar poder, amor, velho. É diferente, tá ligado, não. E segue aqui. Ainda, diversas mídias de teu golpistas extraídas do seu aparelho celular, com mensagens convocatórias de tomada de poder e paralisação. Eita, movimento pelo Brasil, código-fonte, greve geral, ninguém vai pedir a vitória, greve geral, faxina geral em estres poderes, só bagulho periculoso, tá ligado, não. Segue aqui, eu volto depois. O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que, na linha da fala da própria Ré, na ocasião de sua prisão em flagrante, estava na capital federal, dia 8 de janeiro, para participar de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Aqui, erraram de novo na data, é 8 de janeiro de 2023, colocaram 8 de janeiro de 2022. Bora ver aí, viu, acessou de Xandão, escreveu os bagulho direito, amor, velho. Oxê! Tão brincando, tô brincando. O importante é a pena no final. Que, por sinal, também tá errado, viu, velho, 14 anos pra essa golpista aí, oxê, ficou barato demais. Achei totalmente equivocado o número de anos, mas, enfim, vamos lá, segue. Para tanto, esteve no QG, de Brasília, aderindo ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir, em contexto de Bolsonaroice, o Palácio do Planalto. O robusto conjunto probatório trazido aos autos assegura que Ana Paula de Souza incorreu nas figuras típicas imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor dos seus interrogatórios policial e judicial que Ana Paula de Souza integrava o grupo do QG que buscava em clara tentada à democracia e ao Estado Democrático de Direito a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas. E como o participante integrante de caravanas que estavam no acampamento do QG naquele fim de semana invadiu os prédios públicos na Praça dos Três Poderes com emprego de Bolsonaroice ou a sua estação tentou abolir o Estado Democrático de Direito visando, o impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais e tudo para depor governo legitimamente eleito com o uso de Bolsonaroice ou por meio de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e também a ocupação dos edifícios sede dos Três Poderes da República. Enfim, meu véi só de saber que um bolsonarista pergou só 14 anos eu já acho pouco, tá ligado? Independente de qualquer coisa, meu véi mas depois de ver aqui o voto do Xandão oxi baratíssimo esses 14 anos era para ter sido 20 ou mais tá ligado ou não? A mulher cirurgiada participou da Revolução dos Mané imagina daqui a um ano que ela estiver recuperada o que é que essa bicha não vai fazer, meu véi? ou até agora mesmo, né não? oxi essa mulher essa mulher não era nem para estar respondendo o bagulho em casa era para estar guardadinha já tá ligado ou não? que mulher periculosa e eu vou encerrando já o vídeo por aqui por favor na humildade, mano de coração mesmo eu imploro aperta no botão do like se não apertou até agora se inscreve no canal se não for inscrito e deixe aquele comentário para ajudar em engajamento pode comentar qualquer coisa tá ligado? se tiver na dúvida constrangido de falar alguma coisa é só jogar assim sem amnistia que já fica de bom tamanho meu véi e aí cerrando os vídeos aqui por aqui como eu tinha dito até a próxima e é importante informar também que golpista bom é golpista preso meu véi e vão ficar sem saídinha tá ligado não? que os bolsonaristas e padrão lá do do parlamento já trabalham nesse sentido meu véi oxi eles deixaram eles mesmos sem saídinha vê que viagem meu véi não se grava eles mesmos se gravam é a única organização criminosa que se grava é aí pra facilitar o trabalho da polícia inscreva-se curta e compartilhe e se possível manda um pix estou precisando muito e só o bolsonaro que não precisa receber até a próxima